O mundo nunca enfrentou nada como a China antes. Agora ela está produzindo em massa sua própria versão do cão-robô, que são cópias idênticas dos cães-robôs da Boston Dynamics. A produção está a todo vapor. A Xiaomi já lança todo tipo de produto tecnológico. A empresa, que lançou recentemente o CyberDog apenas para teste, não demorou muito a começar a fabricar eles em larga escala. O CyberDog chegou com funcionalidades inteligentes, responde a comandos de voz e é capaz de aprender novas tarefas. Para se ter uma ideia do seu poder de processamento, ele é capaz de 21 trilhões de operações por segundo. Tudo isso para conseguir gerir bem seus vários sensores e as suas funções para as quais ele é programado. Ele consegue rastrear e mapear tudo o que está ao seu redor, evitando colisões. Também consegue identificar o rosto de pessoas e até mesmo seguir o seu dono. Tudo feito com processamento em tempo real. Já o Spot da Boston Dynamics já mostrou que pode trabalhar sem se cansar dia após dia monitorando fábricas. e também estão sendo treinados em cavernas para serem usados em possíveis resgates. Devemos acreditar nisso, mesmo que a série O Espelho Preto mostre algo totalmente diferente. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí